Música Vai com Deus Ai seu creme ali Seja feliz Oi seu creme O que o senhor tá fazendo? É uma cova, não tá vendo? Eu não acredito Mas por que o motivo do choro, Tonho? É só uma cova? A crema morreu Crema? É, minha galinha Você põe meu nome numa galinha, Tonho? Não, na verdade era creme Quando eu comprei Porque era um franguinho Daí ela cresceu Eu vi que era uma galinha Eu tive que ir mudada Ficou crema Ah, mas deixa eu encontrar Com essa crema, Tonho Vou passar ela na panela Isso aqui não é cova Pra terrar galinha, não É o que? Eu vou plantar Vou fazer horta Ah, horta, que bom O senhor é trabalhador mesmo Ô seu creme, ó Tô reciclando Tô levando esse trem pra reciclar Até que enfim Você entendeu, Tonho A papete é muito bom Que susto, cara Tive uma ideia, seu creme Que susto O senhor tá plantando O senhor tá fazendo uma horta O senhor sabe Que eu tô fazendo uma obrar Cé, você vai todo dia À noite pra escola, né? Lá no uma obrar Que eu tô fazendo É ensinar a usar Garrafa pet pra plantar A professora ensinou isso pra você É, você pode plantar Você corta com a bitelona Assim, ó Faz um buracão aqui Não dá certo Claro que dá, põe orgânico Aqui, põe a sementinha E faz uma hortinha E a lei do que aproveita Não dá, põe Eu fiz, seu creme Eu quero ver Eu quero ver Não, eu provo Que é bigode, rapaz Carvão O senhor pega aí Pera aí Fazer horta na garrafa pet Já fiz, ó Agora eu tava indo levar lá Inclusive Só falta o último lá Eu plantei aí Feijão Aqui eu plantei Xcroia Pimentão E agora Eu queria plantar tomate Mas o senhor podia dar uma força Não é que dá certo, Tonho É, eu tô falando Rapaz, vamos encher Não, essa aqui é uma terra estercada Tem um tomatinho aqui Rapaz do céu Você quer plantar tomate? Esse aqui é a salsa Não, mas é a sarsalisa Eu gosto da outra Então vai É exigente ainda Vai logo, mas Rapaz, eu gostei Rapaz, até que você Tá aprendendo certinho, Tonho É claro Gostei da sua ideia, rapaz No meu brado A gente aprende muita coisa Reciclar é bom E ao invés de jogar no lixo Nas águas Recicla Dá uma hortinha boa em casa Pronto Vamos lá Vamos lá apunhar lá com eu Vamos lá Vem cá, pai Eu vou ensinar mais coisas que você Que eu aprendi Fazer cospete Ô Tonho Até que você tá aprendendo Cuidado do planeta, hein É, viu